Olá pessoal, boa tarde, tudo bem com vocês? Pessoal, para quem não me conhece, eu sou neto, sou gestor imobiliário na cidade de Paulinha, sou focado aqui em casas de condomínio, aqui na cidade de Paulinha, precisou de casa de condomínio aqui em Paulinha? É comigo que você vai falar, tá bom? Pessoal, hoje eu estou aqui no condomínio Portinari, aqui em Paulinha, e eu vim mostrar para vocês aqui essa casa terra, tá? Finalizando aqui a construção dela, acabou de finalizar, falta apenas aí a limpeza pós-obra, tá? Então talvez vocês consigam ver aí alguma sujeirinha, alguma coisa, vocês me perdoem, tá? É uma casa muito boa, tá? Muito bem construída, muito bem planejada, ela está num terreno de 250 metros e ela tem 154 metros de construção, conta com três suítes, já conta com os três aí aparelhos de ar-condicionado, cozinha toda equipada, é uma bela casa, tá? Vamos entrar lá conhecer um pouquinho? Eu vou entrar pela lateral, tá? O proprietário deixou a chave aqui da lateral comigo hoje, tá? Tem alguns materiais aí da finalização da construção também, tá? Parte de piso sobressalente, isso daí vai ficar aí com quem comprar casa, a gente poder guardar aí em algum local aí, tá bom? E o restante ali é lixo que vai ser descartado, tá bom? Pessoal, aqui já foi deixado aqui o gramado para que o proprietário, o próximo proprietário possa fazer aí o paisagismo a seu gosto, tá? Garagem aqui coberta para dois carros, mas dois descobertos aqui na rampa, tá? Esquadrias todas no alumínio preto, tá? Aqui essa janela aí de vidro gerando lá iluminação para dentro da casa lá, muito boa, tá? Falar um pouquinho do condomínio, pra quem não conhece, o condomínio Portinari é um dos condomínios mais buscados aqui em Paulinha, tá? É um condomínio muito bem localizado aqui em Paulinha, ele tá bem na entrada da cidade, aqui a gente tem o corredor lateral da casa, tá? Outro não, o condomínio é um condomínio muito bem localizado, ele fica bem na entrada da cidade aqui, vai ter um mercado logo à frente do condomínio que tá sendo, vai ser instalado ali, então vai gerar uma valorização muito grande, você tá a dois minutos do centro, bem na saída da cidade, então pra quem trabalha fora da cidade aí, é uma excelente opção, tá? Ali é uma ducha, aqui um banheiro aqui da parte externa, tá? Nesse projeto não foi contemplado uma piscina, tá? Mas aqui tem um espaço perfeitamente que dá pra fazer aqui uma piscina aí tranquilo, tá? Pra você, se quiser colocar depois aí a sua piscina, você tem espaço pra isso, sem problemas, tá? Começando a falar aqui da parte que eu gosto sempre de frisar, isso daqui é um revestimento que o pessoal, esses construtores estão usando agora, muito bacana, né? Ele repele água, então você não vai ter problema aí com chuva, com aquelas manchas, né? De chuva, vai ter uma boa pintura aí por um bom tempo e quando começar a sujar, você consegue lavar com uma máquina de alta pressão aí, deixando limpo de novo, tá? Vou começar mostrando aqui o banheiro aqui de fora. Dá uma olhada, que bacana o padrão aqui do banheiro. Aqui tá claro que agora eu vou deixar aqui, até fechar a porta pra ver se vocês enxergam. Dá uma olhada aqui, que charme aqui. Todos os banheiros tem esse padrão, inclusive aqui de fora, tá? Aqui o quartzo branco nas pias, ou esculpida, metais aí todos de primeira linha. Muito bacana aí já com a bruxa, box, os investimentos aí também de muito bom gosto, o nicho ali, legal, né? Vamos entrar lá pra conhecer o restante da casa. Entrando aqui pelo fundo, do lado de cá a gente tem área de serviço, área de serviço toda planejadinha também, vou até diminuir aqui um pouco o zoom pra você poder enxergar melhor, ó. A armaga aí em cima também, revestimento aqui no fundo de muito bom gosto. Essa torneira é aquela que é flexível, você consegue deixar ela no formato que você quiser, bem legal isso, né? Ó lá, tá? O revestimento ali bem bacana também, ó. Toda a área de serviço aí é revestida, tá? Dá uma olhada no acabamento, na gola de gesso. Uma casa muito bem acabada, tá? Muito bem acabada mesmo. Pessoal, perdoem aqui a sujeira, tá? Ela tá, nos próximos dias já vai entrar aqui no pós-obra, tá? E o pessoal vai vir pra fazer a limpeza aí. Churrasqueira aqui integrada com a cozinha, tá? Dá uma olhada, eu gostei bastante dessa combinação aqui do madeirado com cinza, achei que ficou de muito bom gosto, tá? Espaço ali já pra você instalar a sua lava-louça, já com a parte hidráulica, a parte elétrica ali também. Parte elétrica ali pra eu colocar o micro-ondas, ó. Uma cozinha completinha aí, tá? Armário, forno, cooktop. Bem bacana aí, né? Aqui também a gente já tem um armário, pode servir de dispensa ou pode servir pra você guardar aí as suas louças ou algo do tipo, né? Ar-condicionado aqui já também na cozinha. Casa inteira já é climatizada, tá bom? Ali a gente já tem um ponto de água também pra você instalar a sua geladeira. Dá uma olhada no tamanho desse living. Olha aqui, que bacana. Por se tratar de uma casa de 150 metros, é uma casa que foi muito bem planejada, muito bem planejada mesmo. Ali, ó, já tá a fiação ali preparada pra receber a cortina persiana elétrica, que já vai ser entregue com a casa também, tá? Casa bem completa aí. Ar-condicionado aqui do living. Uma olhada. Parte da sandra ali, ó. Bem legal, né? Dá um 360 aqui na cozinha pra vocês verem também, ó. Essa porta de integração aqui entre o living e a cozinha. E pro lado de cá, a gente tem a parte íntima da casa. Que conta com três suítes aí, tá, pessoal? Olhada nos quartos aqui. Todos já com armários. Os armários todos com base, né? Como se você precisar lavar o piso ou algo do tipo, você não vai estragar o seu armário aí, tá? Ar-condicionado. O banheiro aqui, ó. O banheiro num padrão muito bacana. Mesmo padrão lá de fora. A gente tem mais uma suílete. As janelas são todas automatizadas, elétricas, tá? E pra cá a gente tem a suílete maior, né? Que a gente chama de master. O ar-condicionado também. Armário bem grande aqui nessa suíte, ó. Bem bacana. Armário de excelente qualidade. Eu vou até abrir pra vocês verem aqui, ó. Armário bem top. Primeira linha. E aqui o banheiro. A suíte master. Essa pia é um pouco maior, né? Pra se tratar da suíte do casal. Então, ela é um pouco maior. Então, é isso aí, pessoal. Vou finalizar o vídeo por aqui, tá? A gente tá aqui no condomínio Portinari, tá? Uma casa num lote de 250 metros. 155 de construção. Três suítes, tá? Cormento integrado com a cozinha. Tem espaço lá no fundo se você quiser construir a sua piscina. Um padrão de acabamento aí bem top. 1 milhão, 180 mil, tá? Vou deixar aqui embaixo na descrição do vídeo toda a descrição do imóvel. Meus contatos também. Fico à disposição, tá? Só me chamar aí. E vamos lá. Vem aqui realizar seu sonho junto comigo. Um abraço! E aí E aí Amém.